Estar perto do mar, ver o sol brilhar Tocar os pés na areia, ver a lua cheia Viver bem, é ter um canto pra sonhar É todo dia relembrar Que o sul da ilha é o meu lugar Venha viver de um jeito único no Las Pedras Home Resort Sua casa em condomínio fechado no Morro das Pedras Amém